Chegamos aqui no Parque do Pulmão Verde, vamos fazer aqui uma caminhadinha na floresta. Engraçado que esse Parque do Pulmão Verde ele é gigantesco, mas não tem um brinquedo para as crianças. E minha padejuei por lesão fã, Ami. Não. Por quê? Por libi-vibir, justiça. Eu sou a Gabi e você está no canal Importante a Ser Feliz e hoje vou mostrar um pouquinho para vocês de um parque que tem na cidade de Angers, no Vale do Luar, na França. O dia estava assim bem nublado, bem frio, mas todo dia a gente tira para caminhar. Então a gente está sempre procurando um parque para a gente caminhar, esticar as pernas, porque nesses dias frios, nublados, escuros, a gente tem que procurar um lugar para ir caminhar, porque senão logo vem uma depressão. Nós estamos na França e esse é o nosso passeio de hoje. Vem que eu já vou mostrar para vocês. Aqui tem umas quadras de tênis, são quadras de tênis da cidade, são gratuitas. Ali está meu povo. Criançada, saí da escola. Deve ser a hora do intervalo. E aqui tudo é quadra de tênis. Quadra de tênis. E aí nós vamos sair aqui, vamos fazer uma caminhada de alguns quilômetros. Ali é a área de recreação das crianças. A atividade física. Todos os leis são fãs. Seguimos aqui no clima do outono, com as folhinhas no chão. Olha só. As folhinhas no chão. Ali tem um laguinho. Ali é a entrada da escola. O laguinho. E a gente vai sair... Ai, pisei na lama. E a gente vai sair porque a gente vai no Parque do Pulmão Verde. Vamos lá. Isso aqui é uma cidade arborizada. Então a gente vai no Parque do Pulmão Verde. Olha que linda essa rua. A gente vai para a esquerda. Olha que linda essa rua. As casinhas, a rua. Vamos lá fazer nossa caminhada diária. Caminhar em uns 5 quilômetros. Estamos aqui passeando por esse bairro. Olha que bairro lindo. As casinhas bonitinhas. A natureza de outono. Se preparando para o inverno. As casinhas do Murinho Baixo. Ali tem um bairro. E logo daqui tem um parque bem grande. Que dá para correr, passear. Saúde. E aí a gente vai passear agora nesse parque. Chegamos aqui no Parque do Pulmão Verde. Vamos fazer aqui uma caminhadinha na floresta. Olha só. E aí? Vocês entrariam nessa floresta sozinhos? Para fazer aquela caminhadinha? Menino. Só tem a floresta sem nada. Está doido. Então aí. Vamos passear. Fazer uma trilhona aí. Aproveitar esse clima outonal. E eu estou assim. Estou toda paramentada. Estou toda paramentada para o inverno. Caminhando e cantando aqui na floresta. Estão aqui tipo o chapéuzinho vermelho fugindo do lobo, viu? Indo para a casa da vovó enquanto seu lobo não veio. Deixa eu correr lá. Um parquezinho lindão aqui. Ali tem uma cabaninha. E aqui você escolhe. Você vai para a direita, você vai para a esquerda. Vamos ver o que o meu povo vai decidir ali. Atividades infantis. Pegar uma folha. Ai, que folha linda. Ela é tão amarelinha, né, bebê? E o quê? Amarelo com preto. As cores do outono, né? Meu marido é a mãezinha dele de quase 80 anos. Já já lá faz 80 anos. Olha que maravilha. Todo mundo aqui passeando. Minha sogrinha tem um monte de doença, mas já está tudo bem. Está levantando. Está fazendo atividade. Está comendo. Está viva, né? Engraçado que esse parque do pulmão verde, ele é gigantesco. Mas não tem um brinquedo para as crianças. E não tem um brinquedo para as crianças. Não, não tem um brinquedo para as crianças. Por quê? Por eles viverem, eu não sei. Como eles lhe carregam, que há muitas coisas para os crianças. Sim. É. Todo mundo faz esporte. Tulemano fez esporte. Minha sogrinha, ó. 80 anos. Quem diz? Fizemos lá o tour do parque. Olha aquelas casas, parecem uns triângulos. E agora, vamos voltar para casa. Ali tem os telhados e lá em cima tem os vidros. É a janela do quarto, porque aqui em cima dos telhados também tem quarto. Bom, vamos continuar aqui a nossa caminhada. Olha o lugar bonito, viu? Olha. Lugar bonito demais. Vamos nessa, continuar a nossa caminhada. Olha esse pé aqui, cheio de fruta. Olha o pé aqui, cheio de fruta, caqui. É tudo caqui ali. Como a gente está contra a luz, não dá para ver direito. Nossa, ninguém quer, bebê. Dá vontade de pedir igual daquela mulher lá, né? Que a gente pediu. Olha lá. O pé está amarelinho de frutos. Que legal. Será que está doce? Olha que casa linda. Essa rua parece Rua Nova, né? Ali na escola está tendo um campeonato de atletismo. Ah, deve ser aquele que você passa o bastão. Porque tem uns meninos esperando aqui. Olha 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 aqui. Enfim, a nossa caminhada foi maravilhosa. Está vendo como é bom sair de casa de vez em quando? Nesse tempo de inverno, não pode ficar enfurnado dentro de casa. Porque logo dá uma tristeza, assim, que você não consegue nem explicar. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por você ter assistido. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com a sua família e se inscrever no nosso canal. Mas não se esqueça de que o mais importante da nossa vida é ser feliz. Tchau, tchau, pessoal. E até o próximo vídeo.